bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia Como vocês estão crianças que saudade Espero que estejam bem Se você está bem, você vai responder Se você não estiver muito bem Você vai falar Eu não estou muito bem A gente já viu como responder essas perguntas E nós vamos começar mais uma aula Mais um livro Para estudarmos inglês Inglês, inglês E que bom que você está sempre participando Sempre fazendo suas atividades E para começar essa aula Eu queria pedir para você ficar de pé Você vai levantar agora E aonde você estiver Se estiver com o celular Ou na televisão No computador, você vai levantar E nós vamos Se esticar Tá bom? Você vai se esticar Deixar a preguicinha de lado Joga a preguicinha para lá Vai embora Vamos estudar Mexe o corpinho Balança o corpinho Vai mandando a preguiça embora Vai despertando Para a gente começar mais uma aula Tá bom? Bom Na nossa aula de inglês de hoje A tia Jéssica A tia Jéssica Quer revisar com vocês Alguns assuntos Que a gente já estudou Na nossa aula anterior Tá certo? Até porque Já está chegando aí As nossas provinhas Né? E a gente já viu Duas unidades do nosso livro Então hoje A gente vai revisar Relembrar Tudo que a gente já estudou E já aprendeu Nas nossas aulas passadas Né? Porque a gente já aprendeu Bastante coisa Sobre inglês Né? Já aprendemos Várias palavrinhas novas Dessa língua Então Hoje a gente vai Relembrar Para ficar Bem fixado Na nossa mente Tá bom? Então olha só A tia Jéssica Vai colocar aqui Para a gente lembrar Quais foram as unidades Que a gente já estudou No nosso livrinho de inglês Olha só Pronto Nós já vimos aí A unidade 1 Que era a unidade How are you? Né? E vimos também A unidade 2 Que é My family E o que é que nós vimos Nessas unidades? A gente viu Os cumprimentos A forma de se cumprimentar Vimos os membros da família Né? Então a tia queria mostrar Aqui para vocês As palavrinhas Que a gente já viu Lá na unidade 1 A gente começou O nosso livrinho De inglês A nossa aula Né? Revendo os cumprimentos Que palavrinhas A gente pode usar Para cumprimentar alguém Quando a gente se encontra Né? Como a gente pode Saudar uma pessoa Que a gente não conhece ainda Como a gente pode Se apresentar Né? Então tem palavrinhas Que a gente estudou Que é muito importante A gente aprender Treinar bem Para nunca mais esquecer E a tia colocou aqui Alguns exemplos Né? Dessas palavrinhas Muito importantes Que a gente estudou E nós vimos Lá na primeira unidade Do nosso livro As palavrinhas Hi Hi Hello Goodbye Né? Né? Então a gente começa Então a gente começa aqui Pelo Hi Que significa Quem lembra? Qual o significado Dessa palavrinha? Tão fácil Só duas letrinhas Né? Hi Significa Oi Tá bom? Quando eu quero dizer Oi Hi Hi Né? Outra palavrinha Também muito usada No inglês Para cumprimentar Alguém Quando você vê Alguém É a palavra Hello Né? A teacher Jessica Usou muito Aqui nas nossas aulas Hello Ok? Hello Significa Isso mesmo Tenho certeza Que você acertou Aí Significa Olá Olá Tá certo? O Hi Ele é usado Né? Para quando você Tem mais intimidade Com a pessoa Né? Hi E o Hello Já é mais formal Tá certo? Já é mais formal Então essas duas palavrinhas Aqui pequenininhas E muito fáceis Né? Hi Que significa Oi E Hello Que significou Olá E a tia botou também aqui A palavra Que a gente usa Quando a gente vai Embora Né? Quando a gente quer dizer Tchau Adeus Né? Até logo No inglês A gente fala Goodbye Né? Goodbye Ou então Bye Bye Certo? Mas o Goodbye É o mais formal Goodbye Que significa Tchau Adeus Tá certo? Pronto Essas três palavrinhas aqui É muito importante A gente gravar Tá? Saber a forma de escrita E o significado De cada uma delas Hi Hello Goodbye Ok? O que mais que a gente viu Lá na unidade 1 Do nosso livro? Lá a gente viu também Como é que a gente Pergunta o nome da pessoa E responde Vocês lembram qual é a prática Que a gente usa? A gente usa a pergunta What's your name? What's your name? Qual é o seu nome? Né? Então quando alguém Vem com essa pergunta What's your name? A gente já vai lembrar O name É parecido com a palavra Nome Né? Olha só A palavra nome No português Quando vai pro inglês A gente só muda o O Pelo A E vai ficar Name Certo? Nome Name Então se alguém falar What's your name? Você já sabe Que tá perguntando Qual é o seu nome? E aí é muito importante A gente saber responder Porque às vezes A gente quer falar Só o nome Simplesmente, né? Se alguém perguntar What's your name? Aí eu vou querer falar Só Jéssica Mas tem uma frase Pra responder Essa pergunta Que é My name Is Jéssica Então eu não falo Simplesmente o meu nome Eu falo a frase E termino essa frase Com o meu nome Vamos ver Como é que a gente Escreve essa frase Vamos relembrar My A primeira palavrinha O My Certo? O M O Y Name N A N E My Name Meu nome É Como é o E Em inglês É o I E o S Ó Es My Name Is Jéssica Ok? Então sempre que você For responder O seu nome Você vai Antes de dizê-lo Escrever Ou falar Essa frase My Name Is Jéssica Tá bom? Nunca você vai dizer Simplesmente Jéssica Você vai falar A frase completa A frase completa Name Is Bruno My Name Is Gabriel My Name Is Maria My Name Is Vitória My Name Is Luana E por aí vai Tá certo? Sempre bota a frasezinha Antes Que é muito fácil De escrever O My É só o M E o Y O Name É igual o nome Só que a gente Vai trocar o O Pelo A E o E Que é só o Es O I E o S Ok? My Name Is Certo? Lá no nosso Livrinho Ainda na unidade 1 A gente viu Outra pergunta Muito importante Que é a pergunta How are you? Você sabe o que significa Essa pergunta? A tia Jessica Já falou várias vezes Aqui no vídeo Também Né? Sobre essa pergunta A gente viu lá Na unidade 1 Quando a gente pergunta How are you? A gente está perguntando Como você está? Como você está? Como vai você? Né? É a pergunta How are you? Tem lá no nosso Livrinho Lá na página 7 A gente vai ver Essa pergunta Tá bom? Temos que ter cuidado Para não confundir Com a pergunta Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É What's your name? How are you? É como vai você? Como você está? E o nosso Livrinho Nos ensina Nos ensina Três opções De resposta Tá bom? A gente pode Responder Fine Vou botar aqui Com letrinha de forma Para você entender Fine No nosso Livrinho Também Tem a opção De dizer Ok E se você Não estiver Muito bem Você pode Falar Not Very Well Not Very Well Não estou Muito Bem Tá? Então o nosso Livrinho Nos dá Essas Três Opções Quando você Vê a Pergunta How are you? Como você Está? Você pode Responder Fine Ok Né? Fine Bem Ok Ou Not Very Well Não Muito Bem Certo? O que mais Que a gente Viu lá Na unidade 1 Do nosso Livro? Nós vimos Também Duas Palavrinhas Que vocês Já sabem Muito Bem Né? Que a tia Já viu Com vocês Lá no No momento E vocês Sabiam O significado Direitinho Que foi As palavrinhas Boy E Girl Boy E Girl Quem lembra O significado Dessas Palavras? Você aí Que está Assistindo A tia Jéssica Se você É boy Levanta a mão E se você É girl Levanta a mão Isso Muito Bem Boy É o Menino Boy São os Meninos Tá bom? E girl É a Menina Boy E girl Ok? Pronto Essas duas Palavras A gente Também Aprendeu Lá na Unidade 1 Do nosso Livro Ok? Então Olha só Quantas Palavras A gente Aprendeu Quantas Frases Legais A gente Já Aprendeu Seguras É importante Em inglês Olha só As primeiras Letrinhas Sister E brother Sister Que vocês Já sabem Que é Irmã E brother Que nós Sabemos Também Que é o Irmão Tá certo? Sister E brother Irmão Irmã E vamos E vamos Lá de novo Prestar atenção Na forma Em que se escreve Essas palavras Sister Sister É bem fácil É só a gente Prestar atenção No som Sister S I S De novo T E R Sister Ok? E a outra Palavrinha Brother Brother Olha só Termina O final Dessa palavrinha É igual O final De mother E father Então é só a gente Prestar atenção Aqui No começo Que começa Com B R O Bro B-R-O Their Brother Ok? Pronto Sister E brother Precisamos Saber A escrita Dessas palavrinhas Tá bom? Sempre que você Puder Tirar um tempinho Para treinar Escrever Em inglês Todas essas palavrinhas Que a gente Estudou Vai ser Muito importante Vai ajudar Bastante você Tá bom? Pronto Vimos os membros Da família E aí E aí A Petra Jéssica Tem Uma atividadezinha Né? Para vocês Estarem fazendo Na feia Tá certo? Para vocês Fazerem em casa Tá? Que essa atividade Vai ter Vai ter Vai ter Todas as palavrinhas Que a gente Relembrou Aqui Hello Hi Goodbye What's your name? Né? Como responder a pergunta What's your name? Que é o My name is Tá certo? Não esqueçam Boy Girl Que nós vimos Também E os membros Da family E os membros Da família Tá certo? Todos esses assuntos Que a gente Viu Que a gente Revisou Aqui juntos A gente Vai treinar Nessa atividadezinha Da folha Tá bom? E aí Você continua Estudando esses assuntos Treinando Né? Se for preciso Assiste de novo As videoaulas Da Tia Jéssica Para relembrar O conteúdo Relembrar os assuntos Dá uma olhadinha No livro E fica aí Estudando Que na próxima semana A gente vai estar Realizando a nossa Provinha de inglês Tá bom? Combinado? Conto com vocês Com a dedicação De vocês Tá certo? E nós vamos conseguir Vai dar tudo certo Tá bom? Então nós encerramos Por aqui A nossa aulinha Tá certo? Um beijão Da Tia Jéssica E nos vemos Em breve Se Deus quiser Tá? Tudo de bom Para vocês Goodbye